Avança, avança, Natal! A Prefeitura sabe que tem muito por fazer e está trabalhando para melhorar a saúde da gente. O Centro de Referência Infantil Sandra Celeste, em Lagoa Nova, atende até 400 crianças por mês, com casos de urgência e emergências pediátricas. Aqui é bem atendido e é bem recebido e aqui o atendimento é melhor de qualidade. Eu venho para o Sandra Celeste, como ela é doentinha, ela fica boa e eu fico feliz. Prefeitura do Natal, cuidando da cidade, cuidando da gente. Prefeitura do Natal